Música Os membros da comissão de legislação participativa apreciaram dois projetos o que institui a frente parlamentar em defesa do terceiro setor de autoria do vereador Lucas Quitão e o que cria a frente parlamentar em defesa da criança e da vida da vereadora Gabriela Rodarte ambos foram aprovados por unanimidade Agora os projetos vão para a comissão de construção de justiça e voltam para o plenário para ser votado e aprovado e daí vão para o prefeito para ele sancionar ou vetar sim por acaso ele achar que é necessário Câmara Municipal de Goiânia A voz que vem do cidadão